Música Amém. 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 E aí E aí Não é um papo assim, não é? Queria tua fageta, tua bicota Se arrede oito Nama moga na se arrede oito Né cura oCaGela Kufa Andereba Kuma Macaca Buana Esu Asibiwe Amé Amé Emabeu Ajeta Gua Karawain, Doko Rika Fonhi Niumeta E Karatina Niene Dadhi, Rene Deto Mine Coria Bomas Guilhava Nóginho nani Vietuque oria Coria Orari Bomas Tuaikila Bomas Netuwa Coria Edo mehau geti Matuela Nyumeta kalati nani kiora Guilhava 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 Tuwaiga Toroiga Gashagua Must go Weo Kiuga Nye Daika athe Geigua Atumia makiuga Maruga tugi Ugo niki Niene nye Daroga mire Leri ya muanile Morala Keboza Akehoro Wanaite Damerile Netuwa hi Kuva makaga Kuva deleva Nereo Muanile Ado Maruga Makiya Beria Kuva 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 Deleva Kuva Makaga Nye Nye Guarona Ariwega Nye Guarona Ariwega Toto Korea Adwariya Matu Mare Korea Netaku Hakuma Haketo Hamwen Nye Giyugere Nye Matu Nagu Mako Makaga Kupa Mare Kuk Nye Nagu O que você quer dizer? Eu não sei o que você está fazendo, mas não sei o que você está fazendo, mas não sei o que você está fazendo. E aí O que é isso? Mãe? A minha mãe tem que se colocar para mim. Eu vou parar. E aí eu vou me mostrar. Todos eles estão dizendo. Então eu vou pegar para o policial. Estão eu. Então eu vou ficar. Eles tem que ficaram. Eu vou ficar. Eu vou ficar e pegar as pessoas. Eu vou te falar o que ele está saindo. Porque ele vai. Então eu vou ficar. Nemanja ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que aconteceu? . . . . . . . . . Amém. 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 o meu amigo o meu bem sonido depo o meu trabalho de cá ok wow eu estou aqui a bisop é 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 Amém. 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 This is what I teach. I normally teach Love Wow This is very nice Wow This is what I teach I teach Love Wanafunza watu kupendana Wamenye me juje suwe Naurama lutera formu Watu walodua Ninyi mtatolewa formu na uyu Simama Uyu ato watolewa formu Uyu Baka muskie mko kenya Amen